Deus nos ama. Por que Deus nos ama? Esta pergunta curta é uma das questões mais profundas já feitas, e nenhum ser humano jamais seria capaz de respondê-la suficientemente. No entanto, uma coisa é certa. Deus não nos ama porque somos amáveis ou porque merecemos o seu amor. Na verdade, o oposto é verdadeiro. O estado da humanidade, desde a queda, é um de rebelião e desobediência. Jeremias 17, 9, descreve a condição interior do homem. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso ser mais íntimo é tão corrompido pelo pecado, que ainda não percebemos a extensão em que o pecado nos machucou. Em nosso estado natural, não buscamos a Deus, não desejamos a Deus, nem o amamos. Romanos 3, 10, 12, apresenta claramente o estado natural da pessoa, não regenerada. Não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Como então é possível que Deus Santo, justo e perfeito, ame essas criaturas? Para entender isso, devemos entender algo sobre a natureza e o caráter de Deus. 1 João 4, 8 e 16 Deus é amor, nunca foi uma declaração mais importante do que essa feita. Deus é amor. Essa é uma declaração profunda. Deus não apenas ama, Ele é amor. A sua natureza e essência são o amor. O amor permeia o seu próprio ser e infunde todos os seus outros atributos, até mesmo a sua ira e fúria. Porque a própria natureza de Deus é amor. Ele tem de demonstrar amor, assim como deve demonstrar todos os seus atributos, pois isso o glorifica. Glorificar a Deus é o maior, o melhor e o mais nobre de todos os atos. Por isso, naturalmente, glorificar a si mesmo é o que Ele deve fazer, porque Ele é o maior e o melhor e merece toda a glória. Uma vez que a natureza essencial de Deus é amar, Ele demonstra o seu amor quando escolhe esbanjá-lo em pessoas que não merecem e estão em rebelião contra Ele. O amor de Deus não é um sentimento viçoso, sentimental ou romântico. Pelo contrário, é o amor ágape, o amor de autossacrifício. Ele demonstra esse amor sacrificial ao enviar o seu Filho na cruz para pagar a pena pelos nossos pecados. 1ª de João 4,10 Por nos atrair a si mesmo, João 6,44 Por nos perdoar de nossa rebelião contra Ele e ao enviar o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós, permitindo-nos assim amar como Ele ama. Ele fez isso, apesar do fato de que nós não merecemos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8 O amor de Deus é pessoal. Ele conhece a cada um de nós individualmente e nos ama pessoalmente. O seu é um poderoso amor que não tem começo nem fim. É essa experiência de amor de Deus que distingue o cristianismo de todas as outras religiões. Porque Deus nos ama. Por quê? É por causa de quem Ele é. Deus é amor.